MÚSICA MÚSICA MOSICA MÚSICA Coirada, eu aqui e estou de novo Mas a saudade que me obriga a voltar Eu fui criado pelo braço deste povo E outro estado não pode acostumar Quilombolas O canto dos esquecidos Afrodescendentes Comunidades tradicionais negras Terras de preto e comunidades remanescentes Expulsos, agredidos e excluídos E ainda enfrentam todas as adversidades Inclusive abusos e assassinatos Com todo esse passar de tempo que está aí Então nós temos documento que prova Que essa família de 1807 já vinha residindo nessa localidade Foi uma resistência durante esses 199 anos Então a resistência mesmo é bastante pesada Tem um fazendeiro que veio na casa da minha mãe cinco vezes Para querer pegar essa terra dela Só que daí ele falou não, ele não pode vender essa terra Terra é nossa, não tem jeito Está difícil a nossa situação Essa gente, para sobreviver Eu percebi que muitos negros morreram sem contar a nossa história Reconhecendo a existência dessas comunidades O governo do Paraná criou o grupo de trabalho Clóvis Moura Através das secretarias de Educação, Cultura, Assuntos Estratégicos, Comunicação Social, Meio Ambiente e Recursos Hídricos Secretaria de Saúde Contando ainda com a participação da Copel, Sanipar e da Polícia Militar do Estado Essas comunidades nunca foram pesquisadas Necessitavam ser conhecidas de forma integral E assim receber assistência social pública Que reverta a situação de exclusão em que se encontram Exclusão, aliás, que inviabiliza o processo de construção de uma sociedade justa e democrática Para isso, era necessário que se fizesse um levantamento básico de suas realidades E se trabalhasse um diagnóstico urgente Hoje nós dividimos esse pedacinho de terra hoje para a gente sobreviver aqui Por exemplo, o ser humano africano sempre se pensou como uma corrente É importante lembrar que no início dos trabalhos do projeto de levantamento dessas localidades Haviam sido detectados apenas algumas dessas comunidades Na conclusão da elaboração, esses números começam a crescer Até o presente momento, há indicativos de quase uma centena de comunidades Sendo que a cada comunidade visitada surgem informações de outras Configurando o mapa étnico-demográfico do nosso Estado Diferente daquele conhecido pelas estatísticas É uma questão assim, né? Que a nossa família, pai, mãe, avô e bisavô ter nascido aqui Isso faz uma coisa que a gente se sente muito forte pelo lugar Isso é uma coisa assim que faz a gente pegar cada vez mais amor no lugar onde a gente vive Essas comunidades sofrem e necessitam urgente de ações que lhes proporcionem o direito e o respeito Em várias localidades, pela ignorância e pela falta, até então, de uma política direcionada Essa gente é submetida à exploração, são roubadas e sofrem com a ganância de algumas pessoas Que até assassinatos acabam cometendo pela posse das terras Que pertencem às suas famílias há mais de 150 anos Eles estão em uma terra para onde os ancestrais fugiram Se embrenharam na mata com medo de que voltasse a escravidão E olha, em muitas comunidades você percebe esse medo Essas comunidades têm histórias e a sua cultura permanece Por mais que os problemas da globalização possam vir a contagiá-las A esperança e a luta continuam Seus filhos ainda sofrem a discriminação E a necessidade de escola os afasta ainda mais para o isolamento É, o mutirão, quer dizer, aqui, a vez, não precisa nem convidar, né? A primeira vez, eu vou falar, ó, vamos trabalhar tal dia na casa reunida lá Que nós temos que dar continuação naquele serviço lá O povo serve o meu moleque, né? O mutirão, ele é trabalho, mas ele também é reatualização de vínculo Ele é reatualização de solidariedade, troca Respondendo às necessidades verificadas pelo levantamento O Estado do Paraná, não só por meio das secretarias, autarquias e empresas Que integram o grupo de trabalho Clóvis Moura Mas por todo o governo, vem criando desde já Em ações emergenciais, visando solucionar os diversos e urgentes problemas Encontrados nas comunidades quilombolas Atualmente, o trabalho, no que tange ao levantamento e cadastramento das famílias envolvidas É feito em parceria com a EMATER Que deverá desenvolver com base nessas informações Ações em sua área de atuação Valei minha Virgem Valei minha Virgem Maria Valei minha Virgem Sagrada Valei meu Bento Filho Valei meu Anjo da Guarda Filho meu Para que nasceu Para ser crucificado Entre a lua e as estrelas E os anjos arrodeados Debaixo de um pau craveiro Um cruzeiro bem armado Divindade que trazia Nosso Senhor crucificado Três dias antes que eu morra Virá a Virgem Maria Dizendo Filho, filho Confessai os seus pecados Amém A Sanepar e a Coppel estão efetuando pesquisas E elaborando projetos para atender as comunidades Além de estudos já elaborados para a implantação de programas de saneamento A Secretaria de Educação De participação vital pelo apoio logístico e financeiro que oferece Implantou ações de educação quilombola Com a qualificação de professores E elaboração de material didático Em parceria com o Ministério da Educação A Secretaria de Justiça Avança no estabelecimento de ações em prol da cidadania Providenciando RG, CPF, casamentos, reconhecimento de filhos E buscando parcerias com o Judiciário A Secretaria de Saúde está estabelecendo, por suas regionais Entendimentos com órgãos municipais desta área Para o melhor atendimento das comunidades A Secretaria de Meio Ambiente, através do IAPI, Instituto Ambiental do Paraná Está executando estudos para o estabelecimento de ações para o desenvolvimento sustentável E soluções de questões fundiárias das comunidades Principalmente aquelas lindeiras e em áreas de preservação ambiental A Polícia Militar do Paraná, em nova postura Estabeleceu um grupo ligado diretamente ao seu comando geral No qual estuda e promove ações de segurança Este trabalho também é desenvolvido pela Polícia Ambiental A Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos Trabalha com afinco para a implantação de laboratórios de informática e acesso à internet Nas comunidades que apresentam condições básicas Além de participar efetivamente do processo de coordenação dos trabalhos do grupo A Secretaria de Cultura trabalha as informações culturais já levantadas Para a edição de um livro no programa Paraná da Gente Paralelamente, o levantamento traz à luz O povo negro remanescente de Quilombo Isso significa revelar mais uma face da diversidade étnico-cultural do Paraná E possibilitar à comunidade acadêmica e demais interessados Fontes de pesquisa para uma melhor compreensão do processo histórico do Estado É muito perceptível nas 86 comunidades já detectadas pelo grupo de trabalho Clóvis Moura Um traço, as comunidades remanescentes de Quilombo Funcionam efetivamente como uma grande família Eu pedi a boticava desse meu aí Que enquanto é meu, vocês podem chegar e pegar a fruta ali Antes é paulico, eu quero saborar uma fruta, pode Agora, se eu vender para um fazendeiro, a primeira coisa que ele faz Bota uma cerca aqui, vocês podem olhar só de lá O trabalho será disponibilizado para todos os setores da sociedade Sendo assim, constituindo mais uma ferramenta para o estudo e conhecimento da cultura afro-brasileira E da presença do negro no Paraná E de sua participação na construção da nossa identidade socioeconômico-cultural Os negros foram expulsos de suas terras, mas eles não deixaram de lutar por ela Eles foram marginalizados Por quê? Porque eles foram postos à margem da sociedade Da sociedade que se julgava o centro Mas eles não deixaram de lutar Tiraram suas terras, mas não tiraram de dentro de você Essas pessoas aqui são resistentes sim Porque elas estão até hoje aqui Poderiam muito bem desistir de viver E aí estão lá, excluídinhas lá no canto Catando papelão, na rua, usando drogas Mas não Estão aqui, estão procurando estudar Porque o negro tem uma força em si Não só o negro O ser humano tem uma força em si E quando ela é puxada de dentro Quando ela vem de um sentimento Não importa se você foi discriminado Se você apanhou Se você foi açoitado Importa o que você está fazendo agora Para mudar o seu futuro e a sua realidade O canto dos esquecidos Hoje é um grito Único e contundente Que faz essa brava gente Ser tirada da exclusão O governo do Paraná Em sintonia direta com o povo E com as ações já em processo de aplicação Reconhece que só seremos Um estado feliz Com a participação de todos Os quilombolas são os paranaenses Resgatando a cidadania Para um estado mais humano Mais feliz Meteor 1 Meteor 1 Meteor 1 Meteor 1 O piratóis virando as margens clássicas Se o povo é raios no prato Veja o cantinho E o sol da literade Em raios fúdidos Brilhou no céu da pátria Nesse instante Nesse instante Se o penhor Nessa igualdade Conseguimos conquistar Com o braço forte Em teu seio Ó liberdade Desafio o nosso peito A própria morte Ó pátria amada E rolar na pátria amada Salve salve Brasil Um sonho intenso Um raio vive De amor e de esperança A terra desce Sem teu famoso céu Resonho lípido A imagem do cruzeiro Esplandece Gigante pela própria natureza É espera a sorte Em quadro do sul E teu futuro Espegue essa luz Veja a terra adorada Entre outras mil Vez pro Brasil Ó pátria amada Dos filhos desse solo Esplande Pátria amada Brasil Uiu Oi yuku Oi yuku Oi yuku Mai Oi yuku Mai Oi yuku Amém. Amém. Amém.